Fala, rapaziada! Feijão aqui na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja bem. Faz um tempo que eu não apareço aqui no canal. Eu já tinha comentado em outros vídeos que eu trabalho CLT e, às vezes, eu não consigo dar atenção que eu gostaria aqui para o YouTube, para os vídeos, para as estratégias, enfim. Mas hoje eu vim trazer uma coisa bem simples de se fazer e que está gerando um resultadozinho legal, mas não tem necessariamente a ver com a Bet365, tá? Eu vou deixar dois links aqui na descrição. Que é para você baixar o Kawaii ou o TikTok. Você pode baixar os dois no seu celular. Se você baixar com o meu link, eu ganho um bônus, eu feijou. Vou ganhar uma grana só por estar fazendo isso aqui, por estar te indicando. E quando você baixar, se você ainda não tiver, né? Nem o Kawaii, nem o TikTok. E quando você baixar, você pode fazer isso. Fazer justamente isso que eu estou fazendo. Indicar para os seus amigos. E se eles baixarem o Kawaii e o TikTok, que são aplicativos legais, para você ficar vendo vídeos, se distrair, enfim. Se você conseguir fazer isso, você pode publicar no seu Instagram, enfim, da maneira que você achar melhor. Você pode ganhar uma grana extra, dependendo do seu alcance. Uma boa grana extra. E aí, essa grana extra que eu consegui, eu vou jogar inteira na minha banca. E aí, eu sugiro que você faça o mesmo. E é uma coisa que não te custa absolutamente nada. É você pegar o seu link lá no TikTok, compartilhar com as pessoas e pedir para elas baixarem. Se você fizer isso, eu não quero falar valores aqui, mas dá valores muito bons. Então, a dica de hoje é essa. Eu estou desenvolvendo várias estratégias agora, voltando aqui para o festival virtual. Muito legal. Cara, tem uma que está voando. Está muito legal mesmo. Mas é para os próximos vídeos. Fechou? Valeu. Aquele abraço. Fala, rapaz.